O Exame Nacional do Ensino Médio registrou 8 milhões e 600 mil inscritos, mas esse número pode aumentar nas próximas horas com as confirmações das últimas inscrições. O número de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio em 2016 é mais de 10% superior ao do ano passado e novas inscrições ainda devem ser confirmadas. Há um pique grande de inscrições de 8 milhões e 647 mil inscrições e muito provavelmente com o atraso um pouquinho significativo do repasso do Banco do Brasil em função do feriado, muito provavelmente chegaremos a 8 milhões e 800 mil inscrições confirmadas. Segundo o ministro da Educação, Mendonça Filho, o calendário do Enem 2016 está mantido. As provas estão marcadas para os dias 5 e 6 de novembro. Ele também afirmou que não haverá mudanças nas regras do Exame e de outros programas da educação. Tenho procurado, a partir das entrevistas que eu tenho concedido, vi os meios de comunicação, tranquilizar os estudantes do Brasil e aqueles que se submeterão ao Enem 2016 e que o calendário está mantido e que nada será alterado. O que a gente quer é ter um Enem com sucesso, transparência e segurança para todos aqueles que estão diretamente envolvidos com esse grande projeto nacional.